A Copa do Mundo motivou também a Associação Mineira de Reabilitação. A ONG que atende crianças e adolescentes com deficiência física, mental e em situação de risco social, preparou um torneio inspirado no Campeonato Mundial. Só que neste futebol de superação entre as crianças assistidas, todos são campeões. Em campo, crianças e adolescentes de três times se revezavam. Todo mundo de Brasil, o verde, o amarelo e o azul. Sozinhos, nas cadeiras de rodas, com a ajuda de andadores ou dos monitores, não importava. A alegria e a energia do futebol tomaram conta da instituição, com vibração a cada gol, até de cabeça. Na segunda Copa da Associação Mineira de Reabilitação, algumas adaptações. A bola era gigante, o número de meninos e meninas em campo era menor, assim como o tempo para dar oportunidade para que todos pudessem brilhar. Fez gol, hein? Dois. Olha! Artilheiro. Tuti? Artilheiro. Tá com a unha do Brasil aí, Tuti? Com a unha do Brasil para o Hexa. Marcou algum gol? Um só. Mas tá bom, agora tá descansando pra jogar mais. É, eu vou tentar fazer outra agora. No final, as medalhas também foram para todos, já que os maiores golaços do campeonato foram o voluntariado e a inclusão. Uma forma deles também praticarem, deles participarem de uma Copa do Mundo, onde todos vão sair ganhando. Trabalho de desenvolvimento, de equilíbrio, de controle de corpo, de consciência corporal, tudo isso é trabalhado junto com a parte lúdica, né? Que é o que a educação física proporciona. Incentivo para o desenvolvimento físico e psicológico de alunos como o Ícaro. Além do futebol, ele nada e joga bocha, modalidade em que foi campeão metropolitano e se prepara para o campeonato mineiro escolar paralímpico. Estar aqui jogando futebol, mesmo sem cadeirante, é uma coisa nova, que eu mesma já pensei que eu nunca poderia fazer. Antigamente os cadeirantes, os deficientes ficavam em casa. Hoje não, a gente traz para a sociedade e a gente quer que eles socializam mesmo. Então é muito gostoso participar de tudo. Se ele não fica parado, a agenda dele é bem cheinha. Para padrinhar uma das crianças da Associação Mineira de Reabilitação ou saber mais sobre a ONG, acesse amr.org.br. O JA termina aqui e você assiste agora ao SBT Brasil.